Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? Hoje trago muitas informações, é claro, referentes ao Internacional. O presidente Alessandro Barcelos pode levar um gancho pesado no STJD. O Internacional também conseguiu a liberação antecipada de Paolo Guerreiro da seleção peruana. O Colorado, como vocês sabem, também segue em busca de recuperar a sua saúde financeira e diminuindo custos, diminuindo gastos mensais. E trago uma ótima informação para vocês, confirmada inclusive pelo presidente Alessandro Barcelos. E também trarei para vocês, sócios colorado que acompanha este canal, informações que eu apurei em relação ao novo sistema para sócios que o Internacional está desenvolvendo. Sim, você, eu e todos os outros sócios seremos mais valorizados a partir do próximo ano. Mas antes, é claro, de eu falar sobre tudo isso. Se é a tua primeira vez por aqui, tu está caindo de paraquedas no canal, já peço que tu te inscreva aqui embaixo, clica no botão inscrever-se. E para ti, que já é membro antigo aqui do canal, peço que siga indicando para outros colorados. Aliás, te convido também a se tornar membro do canal. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Clica ali, por um preço de um litrão de cerveja no bar mais próximo, tu pode ajudar o canal aqui por um mês e ter uma série de benefícios. Bom, vamos começar então falando sobre o presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos foi denunciado no STJD por uma confusão no jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o árbitro colocou na súmula que o presidente do Internacional gritou das arquibancadas o chamando de ladrão e safado. Por isso, ele está sendo denunciado no STJD e pode pegar um gancho de até 90 dias, ou seja, até 90 dias sem poder estar no estádio acompanhando o Internacional. É claro que isso ainda vai para julgamento e não temos data ainda definida de quando será este julgamento do presidente Alessandro Barcelos. Como vocês sabem, o atacante peruano Paulo Guerreiro, o ídolo na seleção do Peru, está junto com a sua seleção disputando os jogos da eliminatória da Copa do Mundo, mas voltará ao Internacional. Por quê? Porque ele está suspenso da próxima partida pela seleção peruana, levou dois cartões amarelos, está fora da próxima partida, e o Internacional conseguiu a sua liberação antecipada. Ou seja, Paulo Guerreiro já está voltando a Porto Alegre e já treina quinta-feira com o Grupo Colorado, se preparando para a próxima partida contra o Esporte. Uma boa notícia, Paulo Guerreiro, que apesar das lesões, é um jogador, uma referência técnica, uma referência dentro de campo e também fora de campo. Inclusive, ao que tudo indica, renovará seu contrato por mais um ano. Ele nega que já tem algo acertado com o Inter. Ele, inclusive, disse que vai deixar para definir o seu futuro após o fim da temporada. Mas tudo se encaminha hoje para um acerto entre o Internacional e Paulo Guerreiro, é claro, com redução de custos, que eu já falei por aqui, e também com contrato menor. Mas sim, tudo se encaminha para um acerto entre o Internacional e o atacante peruano. Outra coisa que quer acompanhar, que o canal já sabe, que eu venho falando muito, insistindo muito nisso, é que a gestão atual está procurando recuperar a saúde financeira do clube. E para isto, somente neste ano de 2021, o Internacional já liberou ou negociou 30 atletas. É claro, além das demissões que infelizmente ocorreram de funcionários fora do futebol, fora das quatro linhas. Mas dentro das quatro linhas, o Internacional já negociou, já liberou 30 atletas. Com isto, conseguiu baixar 25% a sua folha salarial. Hoje, o Inter tem uma folha de R$ 7,5 milhões por mês. Esta informação foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista ao Globo Esporte. O que preocupa o Inter é o quê? A chamada folha paralela. Ou seja, as dívidas que as gestões anteriores deixaram. O Internacional tem basicamente uma folha salarial paralela, como o nome diz, à atual dos jogadores. O Internacional tem R$ 6 milhões em dívidas para quitar em curto prazo de negociações que foram feitas de dívidas deixadas pelas gestões anteriores. Mas é uma ótima notícia o Inter conseguir reduzir em 25% essa folha salarial, pois o Inter busca esta recuperação da sua saúde financeira. Então, vejo com muito bons olhos e também mostro o quanto a folha do Inter era inchada. O quanto foram feitas contratações sem o mínimo de responsabilidade com a saúde financeira do clube. E que agora, então, está tudo se encaminhando aos poucos para o seu lugar. E como falei no início deste vídeo, também apurei informações em relação ao novo sistema que o Inter está desenvolvendo para os seus sócios. Isso eu trouxe durante esta semana no meu perfil no Instagram, que inclusive está aqui embaixo, te convido a seguir. E também no meu perfil no Twitter, que também, caso tu tenha Twitter, está convidado a seguir. O Inter desenvolve, segundo uma fonte me informou, um novo sistema para seus sócios, para se aproximar dos seus sócios e dar mais benefícios para os sócios colorados. Neste novo sistema serão ofertados shows, serão ofertados eventos, serão ofertadas uma maior aproximação aos jogadores colorados, com evento com os jogadores, com conversas com atletas colorados, e também uma aproximação maior das informações do clube com a torcida, e neste caso, mais especificamente, com os sócios. Ou seja, o Internacional está muito preocupado com as desinformações que correm nas redes sociais, com o fluxo de desinformações em relação à gestão, em relação ao clube, em relação a atletas que correm nas redes sociais. Então, este novo sistema também seria para aproximar o clube dos sócios e ter esta fonte de informações oficiais diretamente com os sócios colorados. Claro, além de descontos em produtos e tudo mais que este novo sistema terá. Então, sim, sócio colorado, quem acompanha o canal sabe que eu já cobrei aqui diversas vezes isso, mas, enfim, as coisas estão chegando lá no clube. O que você fala nas redes sociais, sim, chega lá no clube. Então, claro, cobre com respeito, cobre com educação, mas nunca deixe de cobrar os seus direitos, nunca deixe de cobrar o que você acha certo, porque isso chega e, sim, repercute lá dentro do Esporte Clube Internacional. Parabenizo aqui ao Inter por, enfim, estar criando este sistema, enfim, estar se modernizando com os sócios. Acredito que será um ótimo sistema, um ótimo recomeço, digamos assim, do clube com sócios colorados que merecem, sim, ser muito valorizados. Em breve, eu apurarei mais informações em relação a isto e trarei aqui para vocês. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, já fica aqui desde já o meu muito obrigado. Como falei lá no início do vídeo, se é a tua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever. Para ti que já é mais antigo, sabe como funciona por aqui, deixa o teu like no vídeo e reforça o convite para tu te tornar membro aqui do canal. Clica aqui embaixo em seja membro. Caso tu te torne, me manda um e-mail que eu vou deixar aqui no comentário fixado com o teu WhatsApp para eu te adicionar no nosso grupo oficial aqui do canal. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas e até mais. Tchau, tchau!